Fala pessoal, Série Fundadores, mais uma vez por aqui, como vocês sabem, toda terça-feira no site do Valor e nas redes sociais, falando as verdades de startups e empreendedorismo e em ritmo de ficar em casa, eu estou com o Renan da Flipper. Renan, a gente tinha marcado a conversa antes de vocês anunciarem o acordo com a XP, a venda para a XP. Como é que é isso? Vender uma... Claro que a conversa não começaram agora, mas fechar uma venda no meio da pandemia, como é que é isso? Acho que a história começou, junto com a XP, mais ou menos há um ano atrás, quando a gente estava... A gente teve a oportunidade de fazer um painel na Expert, para um evento anual que a XP faz, em julho do ano passado. E a gente teve essa oportunidade de fazer um talk por lá e, a partir daí, começou o namoro, eles vieram, procuraram a gente para a gente bater um papo, entender um pouquinho do modelo de negócio, quais ficaram as sinergias. De lá para cá, não parou mais. Então, a gente vem recorrentemente conversando. E foi, no mínimo, desafiador efetivar o negócio no meio da crise, né? Então, a gente efetivou agora em junho, mas o sinal verde aí do Zio ocorreu no início, literalmente, da pandemia. Então, é nessas horas... O valuation revisado ou vocês conseguiram manter? Não, a gente conseguiu manter, até porque, cara, fugia muito da proposta de valor, assim, né? De, pô, no meio da pandemia, mudar a regra do jogo. Eu acho que isso não alimenta uma negociação, né? Acho que a negociação tem que ser bom para os dois lados. E a XP, eles foram extremamente éticos, transparentes. E eles queriam fazer o negócio, né? Então, acho que, assim como eles, o Flipper também quis. Isso foi fundamental para a gente conseguir ter sucesso em meio à pandemia. Qual que é o sentido de uma venda agora, né? Vocês começaram, efetivamente, vocês começaram a empresa em 17, com desenvolvimento. 18, vocês lançaram... O Flipper é um agregador de investimentos, né? Vocês lançaram em 18, vocês tinham pouco mais de um ano de empresa. Não é muito cedo para vender? É cedo, sim. Eu acho que nenhum empreendedor cria uma empresa pensando em uma saída, né? Ou não deveria pensar. Não deveria, né? Porque muita gente pensa. É, não deveria. Acho que o caminho é, pô, qual o problema que existe que você quer criar uma solução melhor, mais barata, mais transformadora para o mercado. Eu acho que esse deveria ser um pouco a mentalidade. E o Flipper, ele nasceu já com uma estrutura sempre de comportar capital intelectual por meio de investimentos de terceiros. Então, a gente fez rodadas anjos, fez rodadas seeds. Sempre achou que isso era fundamental para conseguir fazer com que a empresa crescesse exponencialmente. Com esse aporte de capital intelectual. Então, a gente tinha duas avenidas para explorar e fomentar esse crescimento. Ou a gente teria uma avenida de fazer rounds, anjos, C, C, B, C, D. Ou eu para uma avenida de estratégico. A gente começou a refletir a avenida do estratégico com a XP. Até o ano passado, a gente não era parte dos planos seguidos dessa forma. Mas eu acho que o alinhamento de cultura, propósito das duas empresas, combinado ao fato da sinergia dos negócios. De um lado, você tem um Flipper, que é um agregador financeiro, com a agilidade de uma startup, com sangue nos olhos de querer transformar e mudar o status quo. Do outro lado, a XP, sendo uma empresa extremamente grande, robusta, que nem ela é, um ecossistema financeiro, e querendo potencializar tudo isso, e ambos com foco no cliente. A hora que a gente começou a colocar isso na balança, olhou e falou, olha, não faz sentido a gente não seguir por essa avenida. A XP está construindo esse ecossistema. Mas você vai para debaixo de uma coisa muito maior. Como manter a independência, como manter o espírito de startup, fazendo parte de uma outra coisa? De largada, foi cláusula de negociação isso. E foi muito tranquilo isso. A Flipper é uma unidade de negócios da XP, que tem total transparência na administração, aliás, desculpa, tem total independência na administração, nas tomadas de decisões. Nesses 100 dias, mais de 100 dias de quarentena, qual foi o seu principal aprendizado? Essa questão de que a gente, ou as empresas se adaptam ou elas morrem. Empresas de tecnologia deveriam ter isso como base para a inovação. Eu acho que isso é legal, eu tenho ouvido isso muito de startups. Startup que já deveria ser uma coisa já natural. Não, é uma constatação. É, porque assim, você pegar aquele conceito do Eric Rice, do Lean Startup de 2011, que é basicamente, nas minhas palavras aqui, que o startup é uma empresa que oferece um produto, um serviço sobre uma incerteza gigantesca. Sistemas de incertezas. Então assim, se está sempre fatiando o mercado e vendo qual que é a solução, o DNA já tem que ser de adaptação. Mas uma coisa é a teoria, outra coisa é viver isso na prática. Na hora que vem a teoria, o esforço fala, olha, tudo aquilo que você viu na teoria, aplica isso na prática. E só na prática, os gargalos aí, que é só quem, enfim, passa, consegue experienciar, né, cara? Bom, e a Flipper não é o primeiro negócio de vocês, né, dos sócios, dos fundadores. Mas o que você considera principal erro ou na condução da Flipper ou mesmo nessa caminhada de vocês aí? É, acho que o Flipper, ele é o resultado de, assim, de muitos erros, assim, bastante erro ao longo de 10 anos empreendendo com tecnologia. Acho que algumas coisas que a gente percebeu que com o Flipper a gente resolveu fazer diferente. A primeira delas é o que for core business, né, no nosso caso, nas outras empresas eram tecnologia também. Então o que é core não se terceiriza. O que é core, internaliza. Então traz para dentro. Internalizando, você consegue transferir a sua cultura, você consegue controlar a roadmap, controlar as entregas e conseguir atrair talentos que cumprem todo esse propósito para eles conseguirem se doar ao máximo em prol de uma empresa. E você tem que ter um modelo que proporcione isso, né? Então esse é o primeiro ponto. Então não terceirizar e se internalizar o que é core. O segundo, no nosso caso, a gente tinha uma empresa de tecnologia que a gente foi bootstrapping nela, né? Então investindo, eu fazia projeto, recebia uma receita, pagava os impostos, deixava pouco de caixa e seguia assim. Então ela teve um crescimento muito linear. Então a gente falou, bom, se a gente quer ter uma empresa de tecnologia com crescimento exponencial, a gente precisa reinvestir tudo na empresa, né? A gente precisa estar sempre reinvestindo isso. seja via geração de receita da empresa, então o que tiver de efeito caixa, reinveste, ou seja de abrir rounds para novos investidores. Mas o importante é estar crescendo, porque... Sempre rodar, né? É, porque a partir do momento que você tem o capital para isso, você tem a rebeldia e tem o conhecimento, eu acredito que esse loop de errar e acertar, ele passa a ser cada vez menor até o momento que você acha esse ponto de equilíbrio e aí você escala, né? Então isso foi o que a gente aprendeu no passado, a gente não fazia isso, completamente o oposto disso, e com o que a gente pode só adotar isso na operação. E por fim, a questão de que você pode ter a maior demanda, o maior mercado absorver o seu produto, o seu serviço, você pode ter a melhor solução para entregar para isso, mas se vocês não tiverem as pessoas certas, comprometidas com o teu propósito, nos lugares certos, acho que é muito difícil. Que legal. Obrigado, Renan. Imagina. Prazer é o meu estar aqui falando com vocês e obrigado pela oportunidade. Obrigado.